Foi justamente isso, essa senhora, simples, 76 anos, foi acolher, foi ajudar, foi praticar um ato cristão de ajudar o próximo. E acabou acontecendo isso, colocando um monstro pra dentro da sua casa, que acabou mais tarde a violentando sexualmente e a matando. E além disso, subtraindo alguns pertences da casa dela. E pertences que não eram de valor, né, delegado? Era uma toalha, alguns mantimentos. Justamente, ele foi acolhido na noite da terça-feira, dia 20, pernoitou na casa dela, após praticar todos os crimes, levou consigo alguns mantimentos e uma toalha de banho da vítima, envolveu numa sacola vermelha e saiu pelambulando pelas ruas do bairro. Inclusive, ofereceu, tentou vender algum desses mantimentos na região. E foram essas as imagens que ajudaram a polícia também, né, porque tem um circuito que mostra esse homem saindo da casa dela. Sim, nós encontramos em alguns estabelecimentos comerciais a rota dele, a indumentária dele, a roupa, essa sacola. Foi essas imagens que, inicialmente, ajudaram a gente a identificar esse suspeito. E, a partir daí, as buscas foram possíveis que começassem, graças a Deus, graças aos esforços dos policiais civis e militares, que atuaram, Lorena, é bom que se diga, conjuntamente, né, eu abro um parênteses aqui, para pregoar mais uma vez, eu sou entusiasta da integração policial e, graças a essa integração, conseguimos identificar, localizar e prender imediatamente esse autor. Marcelo, quer fazer uma pergunta? Marcelo, pode fazer. Quero sim, Lorena. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado até com quem a gente vai ajudar, né, porque a situação hoje está tão difícil que essa senhora foi ajudar o morador de rua e acabou sendo estuprada e morta por ele. A pergunta que eu faço é, quem é este homem? Qual é o passado dele? Já tem antecedentes criminais? Tem mesmo, viu, Marcelo? Marcelo está dizendo que a gente coloca uma pessoa na nossa casa com o intuito de ajudar e aí vem um homem como esse e comete um crime bárbaro desse. Quem é esse homem? Tem antecedentes criminais? Sim. Ele é um homem que tem uma personalidade já voltada para a criminalidade violenta. Identificamos passagem por homicídio, mais de um roubo, que é o crime, a subtração com violência e grave ameaça, por furtos. Ele já cumpriu penas, incluído por período relevante, ou seja, já sabe as consequências desses atos. Inclusive, Lorena, eu entrevistei ele e ele não demonstrou absolutamente nenhum arrependimento. E quando ele chegou a afirmar para mim que, abre aspas, cadeia seria para homem que ele iria pagar a pena dele. E a família sabia que ela estava brigando esse homem porque ele disse que foi consentida a relação sexual? Não foi, né, delegado? No primeiro momento ele disse que foi consentido, mas pelas características que encontramos no corpo da vítima são notórios os sinais, as evidências de violência, né? A vítima, ela morava parcialmente sozinha, eventualmente um neto também frequentava a casa dela, mas não tinha ninguém muito próximo para supervisionar esses tipos de decisões. Aqui eu abro um parênteses para dar uma dica de segurança. É importante que nós supervisionemos, né, sobretudo os idosos, as decisões mais delicadas de colocar um estranho para dentro de casa. Passa pela supervisão dos filhos ou das pessoas mais próximas para a gente evitar tragédias como essa.